O entrevistado do dia. Primeiro, boa tarde, deputada Jane Panta. Agradecer pela sua disponibilidade, por se fazer presente e nos conceder essa entrevista. Eu queria já tratar a primeira pergunta, né, mandar a primeira pergunta pra senhora pela sua atuação parlamentar mais recente, que diz respeito à crise hídrica lá no brejo, né. O brejo tá colapsando por falta de água. O município de Alagoinha, por exemplo, tem água dia sim, dia não. O município de Bananeiras, por exemplo, decretou estado de calamidade pública por causa da crise hídrica que tá se agravando e outros e outros municípios lá, os prefeitos não tão sabendo o que fazer pra levar água pra sua população. O que é que trata exatamente esse seu requerimento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paraíba. Boa tarde em especial a minha querida Santa Rita. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Marconi. E boa tarde, Jota Filho. Olha aí, eu visitei o brejo esse final de semana e tudo que você tá dizendo aí é mais pura verdade. É uma crise hídrica assustadora. Quando eu fiz o meu pronunciamento na Assembleia essa semana, eu sei que existe a crise, mas a gente tem que trabalhar agora com a solução da crise. E me doeu, me partiu o coração quando uma moradora lá pediu, disse, doutora, nos ajude. Aqui a gente está comprando água. Aí pensa comigo. O cidadão que tem um salário mínimo, pagando gás de cozinha ao preço que está, pagando a energia elétrica ao preço que está e ainda ter que comprar água. Numa casa com cinco membros, seis membros. Como é que esse povo tá vivendo? Então, o meu requerimento na Assembleia foi pra mim saber, e eu quero saber, pedir uma audiência, qual é a forma de combate que o Estado está utilizando. Como é que o Estado está trabalhando? De antemão, eu já defendo. Uma equipe do Estado tem que estar naquela região diuturnamente. Eu não posso simplesmente aqui jogar a culpa e a responsabilidade só para o prefeito. Ali é um trabalho conjunto, prefeito e Estado. E é isso que eu quero saber, em que parte o Estado está ajudando essas prefeituras, esses municípios. Perdão. Boa tarde, boa tarde pra senhora. Pessoalmente, qual a solução que a senhora encontraria pra resolver essa questão? A questão hídrica? Hídrica? Olha, primeiro, é isso que eu preciso saber. Quantos poços foram perfurados nessa região? Como foi a busca por esses lençóis? E também dizer que isso não é um problema que a gente foi dormir e acordou com o problema. Isso é um problema que já vinha dando sinais há tempos. Então, assim, pra você ter uma ideia, não existe água, os poços secaram, as fontes secaram, mas existe solução. A gente tem uma prova viva disso. Dubai não tem água, mas lá ninguém passa cedo. Então, existem outras soluções. E a solução pra nós aqui é, como já vem acontecendo, né, que é a extensão do Rio São Francisco. E isso já vem fazendo em algumas cidades e lá não chegaram. A gente tem uma barragem que está sendo construída, vocês que vão pro brejo e passam ali, creio que, acho que antes de chegar em Araçagi, e faz antes. Cuitegi, né? Cuitegi, me perdão. E faz tempo que essa barragem não chega, não tem a sua conclusão. Então, eu acho que realmente agora é de gerar todas as forças e todas as energias pra aquele pessoal, pra aquela região. O problema existe, não é culpa de ninguém, é culpa da natureza, mas nós temos que trabalhar com a solução, e uma solução mais imediata. Porque não tem como um cidadão que ganha um salário mínimo estar comprando água. Santa Rita não sofre com esse mal, né? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Santa Rita é um lugar abençoado, né? Não que os outros lugares não sejam, mas Santa Rita, onde você perfura um poço, tem água e água de boa qualidade. E Santa Rita... Tem até uns mananciais lá, mananciais não, Marcon, tem até umas fontes naturais lá, de água mineral, não é isso? É verdade. É até de lá que sai a água Itacoatiara, se eu não me engano. Santa Rita tem a felicidade e a sorte de ter dois médicos, né? Cuidando da saúde. Vamos tocar nesse assunto agora. Santa Rita tem a primeira dama, que agora é deputada estadual também, da terra. E o seu esposo é o prefeito da cidade, Emerson Panta. São dois médicos mais médicos. E eu observei desde o comecinho da pandemia, que o pessoal tinha que estar em casa, e eles fizeram um trabalho bacana, não só da prevenção, como também da informação. Eles passavam no carro de som, tanto a doutora Jane, como o prefeito Emerson Panta, alertando a população sobre os cuidados e o perigo dessa nova Covid. Eu queria que a senhora fizesse um breve resumo agora de como é que vocês conseguiram enfrentar a pior parte da pandemia, até porque Santa Rita, como é um dos territórios, territorialmente falando, um dos municípios maiores da Paraíba, ela chegou a ser a segunda cidade no comecinho da crise, da pandemia, a segunda cidade com o maior número de infecção, até porque a prefeitura testou muito. Mas aí, Marconi, rapidamente, foi para quinto, sexto lugar e hoje mal aparece entre o ranking das cidades que mais tem infecção e, principalmente, a ocupação de leitos de UTI. Como é que foi esse trabalho lá, tanto preventivo como de combate à Covid-19 lá em Santa Rita? Olha, Ítalo, no início da pandemia, Santa Rita foi uma das cidades mais afetadas, não só com infecção, mas com índice de mortes. E, como vocês já disseram, isso para dois médicos é alarmante. Então, nós fomos, sim, para cima do trio elétrico, pedir ao pessoal que fique em casa. E você veja a contradição. É muito difícil para um prefeito, é muito difícil para uma deputada, dizer para o cidadão que fique em casa. Aí, fica em casa, e eu não trabalho, e como eu vou sustentar a minha família? Mas a gente teve que tomar essa decisão, teve que tomar essa posição, porque era um problema sanitário e era muito sério em Santa Rita. O que é que nós fizemos? Um dos primeiros atos é que nós começamos a confeccionar máscaras. Essas máscaras nós fechamos um acordo com a Narcísio, que fica a fábrica, fica em Santa Rita. E, diante disso, nós fizemos uma proposta para ele. Nós compramos as máscaras a vocês, mas com uma condição. Você vai recrutar costureiras de dentro da cidade de Santa Rita. De dentro de Santa Rita, eu lembro dessa iniciativa. Porque aí o dinheiro girava dentro de Santa Rita, e aí o pessoal poderia ficar em casa, porque tinha aquele rendimento para garantir a sua feira. Teve também uma medida, que eu me lembro, que foi uma das poucas cidades do Estado que fez também, que foi justamente ampliar o horário do comércio, em vez de encurtar. Justamente para que a oferta e a procura pelos produtos não diminuíssem com o horário menor. E aí ampliando, quem pudesse procurar o seu produto, podia encontrar, porque a hora estava mais flexível e também não precisava aglomerar. Porque dava para todo mundo ser atendido, não é isso? E o comerciante também não era prejudicado. Fora isso daí, eu vi também que vocês ordenaram a questão dos pagamentos dos servidores, para não dar aquela aglomeração na Caixa Econômica, que na época era Caixa. Vocês fizeram em pelo menos três ou quatro dias diferentes o pagamento, priorizando também, pagando primeiro a Previdência e em seguida as outras secretarias. Como é que foi visto isso daí, lá em Santa Rita, essa divisão? Então, o comércio abraçou essa causa. Eu lembro também que vocês faziam essa indicação de que fosse gasto, sempre, os insumos, tudo que o pessoal, os servidores precisassem, também dentro de Santa Rita, para também fomentar o comércio. Isso. Isso foi uma maneira que nós encontramos, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a pandemia existe, a pandemia está aí, mas a gente também precisa trabalhar. Não é ficando em casa que o salário entra em nossas contas. Então, isso foi uma maneira que nós encontramos de aquecer o comércio local e funcionou, graças a Deus, deu tudo certo. E também nós fizemos as barreiras sanitárias. E aí fui eu, foi o prefeito, todos os funcionários, do vigilante ao secretário, da faxineira ao prefeito. E nós fomos para as barreiras sanitárias, nas feiras públicas, colocar o álcool nas mãos das pessoas e pedir que usassem máscaras. E aquelas que estavam sem máscaras, a gente dava as máscaras. E hoje, graças a Deus, Santa Rita aí saiu desse índice, mas mesmo assim, nós não paramos. Nós fazemos o corujão, né, que é a vacina 24 horas. E aí vou eu e o prefeito vacinar e a gente fica até o último momento. E hoje a gente vê já sinais positivos. Mas, faça aqui o relato, ainda falta muita gente ser vacinada. E a gente sempre pede, você, santarritense, Santa Rita vem muito bem no índice de vacinação, mas pode ficar melhor, porque falta ainda um número de pessoas a tomar sua primeira dose. Deputada, parece que o nome de vocês é trabalho, quando eu digo vocês, da senhora e do prefeito Emerson Pantra. E a senhora não abre mão do trabalho legislativo presencial. Essa confusão toda provocada em função do problema Cabo Gilberto, a senhora encontrou uma solução. Estou vendo até aqui uma repercussão de uma fala da senhora, sugerindo uma dose única para o deputado Cabo Gilberto, para ele se vacinar e não prejudicar o trabalho legislativo. A senhora poderia explicar melhor qual foi essa sugestão que a senhora deu? A senhora, como médica mesmo, além de parlamentar, mas médica, e sugeriu uma dose única para o deputado Cabo Gilberto. Olha, vou te responder como médica primeiro. Como médica, eu trabalho com busca ativa. Então, assim, a vacina existe e é mais que comum que algumas pessoas tenham resistência à vacina. Mas como médica, eu não posso desistir dessas pessoas resistentes. Então, hoje, eu conversando com o Cabo Gilberto, eu disse, deputado, vamos acabar com isso. Você tem que entender, e eu disse isso para ele, que ele hoje é uma pessoa pública, assim como eu. Então, as nossas decisões têm uma certa influência para algumas pessoas. E eu propus a ele, eu te consigo a dose única, eu te vacino, eu te imunizo. Vamos fazer isso? A Paraíba não merece que esta casa feche as portas novamente. Então, assim, eu estava muito feliz com a volta das sessões presenciais, porque isso só engrandece o nosso Estado. E fiquei muito triste com como foi que nós encerramos os trabalhos hoje. Eu acho que o Cabo Gilberto, acredito que ele vai tomar sua vacina. Eu quero acreditar, ele me garantiu que ia tomar a vacina, mas não vamos politizar a vacina. Nós estamos em uma pandemia, e essa pandemia serviu para uma coisa. Eu acho que quem não entendeu isso ainda é quem questiona a vacina. A pandemia serviu para a gente entender que o meu direito termina quando o seu começa. Eu não posso tomar uma decisão individual minha que prejudique os demais. Então, a vacina é um ato comunitário. E isso que aconteceu na Assembleia hoje é uma vergonha para a Paraíba. Eu me envergonho como médica, eu me envergonho como parlamentar. E sinto muito pelo deputado Cabo Gilberto, uma pessoa que eu tenho um grande respeito por ele, ter deixado de chegar a esse ponto. Olha aí, um abraço para quem já está na audiência aí, ou de Santa Rita, ou de qualquer um dos quatro cantos do Estado. Quem mandou um abraço aqui, disse que a entrevista está muito boa, deputada. Foi Erivaldo Júnior, lá de Santa Rita, disse que está na audiência, está gostando da entrevista. Mas, Marcelo, a gente vai chamar agora mais um bloco intervalo, para que a gente possa conversar com a deputada mais livremente. E aí, de uma e meia, a gente chama o último bloco comercial do 360 graus. Vamos faturar? Vamos faturar, já já voltamos! 360 graus. A imprensa que imprensa e apimenta a hora do almoço. 360 graus, a informação por todos os ângulos. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da PlanServe somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste, atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você. Por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite nosso site, plansevrh.com.br ou ligue 3225-4663. Chegou a primavera e com ela o Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. Durante todo este mês, a Prefeitura de Santa Rita está disponibilizando mil mamografias para pacientes a partir de 45 anos. O agendamento é fácil. Basta ligar para 9 953 0273. Outubro Rosa. Quem previne, garante a vida. Prefeitura de Santa Rita. Lugar de desenvolvimento. Sabor de natureza, pureza cristalina. De rara qualidade, boa é turmalina. Feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra. De areia para Iba. Surpreenda-se, sem moderação. Minha mãe não viu um palmo diante do nariz. Mãe, please, passa na Diniz. João viu a Luana, mas era a Beatriz. João, please, passa na Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. As maiores marcas que você já viu. Cai bem no seu rosto, cabe bem no seu bolso. Tio, please, passa na Diniz. Oh, please, passa na Diniz. Baby, please, passa na Diniz. Ótica Diniz. Ruas de Queira Campos, no centro de Santa Rita. Bahia, na Liberdade, próxima à Prefeitura. Óticas Diniz. Óticas Diniz. No bairro, na cidade e em todo o país. Na hora H, help. Se a geladeira bifar. Na hora H, help. Se o seu carro quebrar. Na hora H. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, setenta e dois. Centro, vizinho ao Banco do Brasil, trinta, trinta e três, cinco, oito, três, oito. E help Baie, Avenida Liberdade, três mil, seiscentos e cinquenta e cinco. Em frente ao Banco do Brasil, trinta e dois, trinta e dois, dez, doze. Na hora H, help. Quer ficar bem informado? Ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com o olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quem quer, tá sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar, atacadão freire, penso baixo como aqui não há, atacadão freire, atacadão freire, material de construção, é no atacadão. Em Santa Rita, praça Antenão Navarro, antiga praça da Rural, no centro. Acatadão Freire. A Cajú Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo wi-fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer, anuncia aqui. Cajú Conecta. Pone nove nove um cinco meia sete três oito um. Comercial Cajú Conecta ponto com ponto BR. Santa Rita tem a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. A Sicrede Evolução. Empréstimos, financiamentos, consignados, crédito rural, investimentos e poupança. Cartões, maquineta, consórcios, previdência e seguros. Nosso atendimento é de excelência e você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa. Venha nos conhecer. Estamos ao lado do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Sicrede, gente que coopera, cresce. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planservi somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste, atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você. por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site, plansevrh.com.br ou ligue 325-4663. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus, um giro completo pela notícia. Agora, pontualmente em todo o estado, 1h07, 1h07 na capital do estado da Paraíba, nós já retomamos agora a entrevista exclusiva que a deputada estadual Jane Panta está nos concedendo, e eu já volto a perguntar, deputada, como é que está hoje em Santa Rita a situação da Covid-19? Está controlada? Como é que está lá? Graças a Deus, hoje a gente tem um outro quadro. Está controlada, a vacina já está mais do que claro, que vacina é vida, que vacina salva, e o santaritense hoje, ele já abraça essa causa. Mesmo assim, a gente não pode deixar de reforçar, ainda existem pessoas que não tomaram a sua primeira dose, mas ela está lá guardadinha, esperando essa pessoa chegar, e eu acredito que breve, breve, nós vamos ter sim o total controle. E é importante dizer que nós temos que aprender a conviver com a Covid, né? A Covid, ela chegou, ela não vai simplesmente sumir, mas nós vamos sim seguir em frente, e ir trabalhando e controlando, e isso vai começar por Santa Rita. Doutora, a senhora como médica, na Assembleia Legislativa, por ser um local que não tenha circulação de ar, há algum risco, na sua opinião? O risco, ele existe, certo? Mas se todos estiverem vacinados, porque a vacina, ela não quer dizer que você estando vacinado, você não vai contrair a doença. Você vai contrair, você pode contrair. Mas você vai contrair da forma leve. A chance de você vir a precisar de um leite de TI, de ser entubado, é mínima. Então, se a gente está ali, todos vacinados, a gente pode ficar tranquilo, com o uso de máscara, com a higienização. O porquê da polêmica do deputado Cabo Gilberto não estar vacinado ali? Porque quando o cidadão não vacinado está próximo aos vacinados, isso dá, isso faz gerar as variantes. E essas variantes, elas vêm muito mais potentes. E aí estamos em risco todos. Mas você era do Conselho de Ética, não? Não, não sou do Conselho de Ética. Feliz Pinto. É porque é chato, né? Mas eu gostaria de deixar clara uma coisa aqui, eu gosto muito de ser justa. Apesar dos pesares, o Cabo Gilberto, ele não quebrou nenhum Conselho de Ética. Por quê? A resolução que foi aprovada, e foi uma falha do jurídico da Assembleia, ele deixa claro que a regra é para servidores. E o parlamentar, ele não é um servidor, ele é partido do poder. Então, teria que ter servidores e parlamentares. Mas o parlamentar, ele não é servidor? Não. Isso foi uma polêmica que nós vimos ontem. E hoje a gente já viu que isso não se enquadra. O parlamentar é pago por quem? Pela Assembleia. Pela Assembleia. O parlamentar também. Eu entendo. Só que o parlamentar, ele está ali, ele faz parte do poder. Ele cria as leis. Ele está ali para criar as regras também. Então, a regra que foi criada teria que ter feito de uma forma... E isso o jurídico já reconheceu. Ficou essa polêmica hoje, mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Para as coisas dar certo, a gente tem que entender que as regras não fomos nós quem criamos. E as palavras, elas têm que estar enquadradas da forma correta. Não estou aqui defendendo o cabo Gilberto, que fique bem claro isso. A grande dúvida, e que exige uma explicação, do próprio da assessoria jurídica da Assembleia Legislativa, é sobre isso, que eu quero indagar. Se o parlamentar é servidor e é pago por quem ou não. Porque a resolução coloca só servidor, não coloca parlamentar. É a minha dúvida, é sobre isso. Mas se ela está dizendo que a assessoria jurídica já deu um parecer... Não, ela não deu um parecer. Não, não deu um parecer. A gente pediu esse parecer e foi... Nós conversamos com vários deputados e a gente tem o mesmo entendimento. Eu sou médica, eu não sou advogada, mas a gente sabe que no direito, às vezes a gente diz que é amarelo e vem outro e diz que é verde e eu posso te provar que é verde. É questão de interpretação. É questão de interpretação. O advogado, eu sou bacharel em direito, a gente trabalha com a questão da interpretação. É a minha dúvida, eu queria entender isso aí. Pronto, a gente tem uma pergunta do jornalista J. Filho, a deputada. É, eu queria me dizer, já que está aqui também o prefeito de Santa Rita, o doutor Emerson Pan. Sim, sim, nós recebemos essa visita ilustre. É, eu queria fazer essa pergunta para ele, com a licença da deputada. Prefeito, quarto mutirão da vacina Santa Rita, já tem data definida. E eu queria também que o senhor fizesse uma avaliação dos três já realizados. Pode encostar mais um pouco, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Já parabenizando aqui a toda a equipe pelos novos estudos. Parabéns, excelente, espetacular. Acolhe bem a todas as pessoas. É que o senhor também não viu ainda todas as dependências da empresa, viu? E no mesmo formato do 360, né? No mesmo formato. Então, parabéns. Que Deus abençoe mais e mais a todos vocês. Agradecer já a todo o público ouvinte por estar nos escutando nesse momento. Parabenizar a doutora Jana, nossa deputada. E, realmente, hoje o assunto do mundo inteiro é pandemia. A gente não pode viver em um mundo a parte. O assunto é a pandemia. E muito se tem aprendido, muito se tem tirado, muitas lições, muita coisa tem ficado com relação a essa pandemia. O que eu queria acrescentar aqui é que Santa Rita foi fortemente atacada no início da pandemia. Justamente dia 17 de março de 2020, editamos o primeiro decreto e tivemos o primeiro óbito em Santa Rita 20 dias depois. Após o primeiro óbito, vocês precisam, a população que nos escuta nesse momento e todas essas questões aí que envolvem vacina, não vacina, enfim. Eu queria só apresentar alguns dados. Então, no primeiro instante, Santa Rita teve, em quase praticamente dois meses, tivemos quase 150 óbitos. Fomos uma das primeiras cidades fortemente afetadas. Para você ter uma ideia, apenas no mês de maio tivemos 90 óbitos em 30 dias. E foi uma coisa alarmante. Ficamos extremamente preocupados e fomos para cima, fomos para a rua. Fomos para a rua, literalmente, em um carro de som, como a deputada falou há pouco, pedir que as pessoas ficassem em casa naquele instante. É bom que se entenda isso. Naquele momento. Ficassem em casa. Esse fica em casa, somado à distribuição de máscara, somado a outras ações que fizemos, a testagem que fazíamos naquele momento, fez com que esses números baixassem. Então, o primeiro dado é esse. As medidas sanitárias, elas foram suficientes para que se reduzissem os casos e os óbitos na cidade de Santa Rita. Isso é um fato. Isso é um fato. Para você ter ideia, hoje, quase dois anos após o início da pandemia, temos pouco mais de 300 óbitos, quando em um mês e meio tivemos 150. Então, o fato é esse. O segundo fato. A vacina. A vacina é um fato. Ela é segura? Sim. Ela resolve. Eu não posso afirmar ainda que resolve 100%, mas ela baixou o número de óbitos. Isso aí é um fato. E nós estamos em Santa Rita há praticamente 40 dias, algo em torno de 40 dias, sem nenhum tipo de óbito. Então, essa questão dos mutirões que estamos fazendo do Vacina 24 Horas, três edições, foi um sucesso. Vamos agora para a quarta edição, onde um grande número de pessoas foram vacinadas. E é justamente esse é o combustível que a prefeitura, esse é o combustível que o prefeito precisa, que é a participação efetiva da coletividade das pessoas. E isso é o nosso combustível, é o nosso gás. E essa participação efetiva das pessoas mostra que estamos no caminho correto. Inclusive, demonstrado através de número de óbitos que estamos em Santa Rita há 40 dias sem nenhum óbito. Isso é importante dizer. Então, esse é um fato concreto. E eu queria só complementar a resposta da doutora Jane com relação ao seguinte. Ela falou aqui que a vacina é um ato coletivo. É um ato comunitário. E eu, também médico, eu vou falar aqui para o público ouvinte de uma forma. Vamos tentar simplificar. Veja bem. Quando a gente fala que é um ato coletivo, é o seguinte. Você pega um grupo de 10 pessoas. 10. 5 foram vacinadas e 5 não quiseram tomar a vacina. O grupo que está vacinado vai dizer. Bem, eu tomei a vacina, eu estou protegido. Eles que não tomaram, problema deles. É isso que se defende aí, direito individual, direito coletivo. É isso que se trata. Eu tomei minha vacina, eu estou protegido. Quem não tomou, problema deles. Mas não é isso que acontece. Não é isso. E é aí onde está o problema. E eu queria falar aqui como médico. É aí onde reside toda a situação. O que é que acontece? Os 5 que tomaram a vacina estão protegidos pela vacina. E 5 não tomou, né? O exemplo que estamos dando aqui. Quem não tomou a vacina é ali onde vai circular o vírus. São eles que vão fazer com que esse vírus... Eles se tornam vetores, né, prefeito? É ali que vai circular o vírus. É ali onde vai aumentar a quantidade de vírus. E aí é onde se cria uma nova cepa ou uma super cepa. E quem está vacinado vai chegar um momento que não vai estar mais protegido. Porque o vírus circulou naquele outro grupo. Então, você que não tomou a vacina, você tem todo o direito. Mas a coletividade tem o direito que você não faça com que esse vírus circule. Então, é um direito coletivo que se sobrepõe ao individual, no meu entendimento. Então, quem não tomou a vacina é nesse grupo aí que vai gerar essas super cepas que não vão estar, de certa forma, e eu acredito nisso, com o passar do tempo. Quem tomou a vacina não vai estar mais protegido. E todos vão estar suscetíveis. Então, eu acho que o X da questão está nesse ponto. E por isso que a coletividade de tomar a vacina, ela é o ponto alto, o ponto mais importante. E é preciso que venhamos a entender isso. É, mas tem um detalhe que precisa ser levado em consideração. Porque se não fosse o esforço de vocês, se vocês não tivessem ido para as ruas, eu não sei nem se vocês pegaram o Covid. Não é? Então, pronto. A doutora Jane já disse que pegou. Tive, tive a forma grave. Foi. Teve a forma grave? Tive a forma grave. Pois é. Então, certamente essa situação que Santa Rita chegou, graças a vocês. Que foram para a rua, vocês são médicos. Lembro-me bem que o senhor subiu naquele carro de som, percorrendo a cidade inteira lá de Santa Rita. Indo, inclusive, Marconi, nas comunidades rurais mais afastadas, que é onde o pessoal precisava dessa informação, né? Pois é. E eu não sei como foi que as pessoas entenderam esse seu gesto. Não é? A gente precisa analisar como foi esse gesto de vocês. Vocês estarem lá na linha de frente. E mesmo como médico, na linha de frente, sabendo que é um risco estar ali, né? Então, o que tem que ser feito é o reconhecimento desse trabalho. 40 dias sem mortes lá em Santa Rita é muita coisa. Falando ainda de saúde, eu queria perguntar à deputada, né? Já na presença também do prefeito, mas eu queria perguntar à deputada, a quantas anda o hospital infantil lá em Santa Rita, né? Eu vi que o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, também fez uma visita técnica lá, ladeada da senhora e também ladeada do prefeito. A quantas anda esse hospital e como é que ele vai funcionar para a população de Santa Rita? Olha, o hospital anda de vento em poupa, né? As obras estão bem avançadas. Eu acredito que... Sou suspeita para falar porque o prefeito pode me embarrar aqui, mas eu acredito que, mais tardar ali, abril, maio, nós já temos um hospital em pleno funcionamento. E ele não foi um hospital... Ele foi, como o prefeito costuma dizer nas entrevistas, ele é um hospital que já nasceu grande. Por quê? A gente conversa muito e quando ele foi feito, o primeiro plano para ele era para servir apenas a Santa Rita, né? E aí, por ironia do destino, por trabalho de Deus, cheguei à Assembleia. E a gente vê hoje que nossas crianças do nosso estado, elas estão desassistidas. Por falta de hospital, hoje nós só temos o Arlinda Marques. E eu, como médica, eu testemunhei muito a mãe, o filho em uma cadeira de plástico e a mãe dormindo embaixo, aguardando que desocupasse um leite para poder atender a criança. Então, eu levei essa temática junto ao governador e aí nós firmamos um acordo que esse hospital, ele não serviria só a Santa Rita. A gente faria uma parceria, município-estado, e esse hospital, ele vai servir àquela região, Santa Rita, Pilar, Lucena, Sapé, Cruz do Espírito Santo, e essas cidades adjacentes. Para que a gente diminuísse a carga, porque eu não acredito, e isso é fato, ninguém vence só. Eu acho que o momento agora é de união e o governador, ele foi bastante sensível quando nós levamos esse tema. Tenho aqui uma gratidão por Geraldo, o Geraldo teve a atenção de visitar. E que fique bem claro, a gente nunca vai para o Estado assim, eu quero isso para Santa Rita. Eu sempre chego assim, vamos dividir a carga, eu quero te ajudar, você me ajuda, eu te ajudo. E assim o trabalho flui. É outro tema, mas da mesma forma nós estamos trabalhando com a questão do estar na mesa. Isso, eu ia perguntar sobre isso também. Então assim, Santa Rita, ela tem um hospital, ela tem um restaurante popular, que fica ao lado de Tibiri, e a outra região, Santa Rita é uma cidade imensa. Então a parte de Varzé Nova, a parte da zona rural, ficou descoberta. E eu entendo também, eu não sou louca aqui em querer atirar pedra e dizer, ah, o governo não é isso. É muito difícil para o governo também abarcar tudo. E conversei com o prefeito mais uma vez, e levei a proposta para a gente dividir a carga. Então o município entra com a contrapartida, o Estado... Foi até formalizado pela Câmara também, esse requerimento enviado ao governo do Estado, que o estar na mesa fosse incluído também em Santa Rita. Isso. Mas, Ítalo, quando a gente diz assim, quero que seja incluído, é difícil. A gente precisa dar as mãos e se ajudar, e foi isso que a gente fez. Então eu conversei com o Tibério, e nós firmamos um acordo de cada um entrar com a parte, e quem ganha com isso é a população. Não adianta a gente querer impor, fazer muito barulho e o serviço não chegar. Eu prefiro ceder um pouquinho e que o serviço chegue. A senhora é deputada de todo o Estado, não só de Santa Rita. Exatamente. Esse é o sentimento que a senhora conduz a sua atuação política? Com certeza. Ou parlamentar. Com certeza, com certeza. E eu gostaria, fiquei muito feliz porque o estar na mesa já chegou em vários municípios, existem muitos municípios ainda que não chegou, mas a gente tem uma promessa do governador de expandir. E eu gostaria de dizer que eu reago a Deus para que esse projeto não pare nunca mais. Até porque hoje eu sou do Estado, sou deputada estadual, e eu queria muito ver meu Estado como está Santa Rita hoje. Santa Rita hoje, toda quinta-feira, ela entrega o pão e o leite. Eu queria muito que esse projeto voltasse para todo o Estado. Mas, como você mesmo diz, a gente não depende só de mim. Eu tenho um parceiro, que é o doutor Emerson Panta, onde eu posso ir buscar recursos e ter a certeza que esses recursos vão ser bem empreendidos. E eu preciso que essa parceria se expanda. E a mesma energia que eu quero gastar para Santa Rita, eu quero gastar para o Bahia, eu quero gastar para o curso de Espírito Santo, eu quero gastar por essas cidades que eu tenho muito respeito e que são minhas vizinhas. Se Santa Rita está bem e essas cidades não estão bem, a gente segue com o mesmo problema. Para descontrair essa entrevista, o prefeito Panta está atendendo os seus pleitos? Graças a Deus, é, se não, o problema vira doméstico. Olha só, registrar também aqui a audiência qualificadíssima de Uedja Araújo, também nosso querido Marcos Cavalcante, direto de Santa Rita, o nosso ilustre secretário de comunicação, Vanilson Oliveira, que também está nos estúdios. E a gente vai para o último bloco comercial, Marcelo. Para terminar aí, no último bloco, a nossa entrevista, nosso bate-papo com a deputada estadual, doutora Jane Panta. Vamos faturar? Vamos faturar, já já voltamos! 360 graus, a imprensa que imprensa e a pimenta, a hora do almoço. 360 graus, a informação por todos os ângulos. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da PlanServe, somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste, atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite nosso site, plansevrh.com.br ou ligue 3225-4663. A Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncia aqui. Caju Conecta. Tone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é Turmalina. Feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de areia paraíba, surpreenda-se, sem moderação. Chegou a João Pessoa a nova máscara capaz de matar o coronavírus. Criada por cientistas da Unicamp, a máscara é de um tecido especial produzido com micropartículas de prata com aplicação de nanotecnologia e que mata o vírus da Covid por oxidação em um minuto e garante o máximo de proteção. Corra e compre a nova máscara. Preserve sua saúde. Proteja sua família e seus funcionários. Não deixe que o vírus pegue você. Procure a Asa Branca Confecções pelo ZAP 839-8169-4328. Máscara especial que mata a Covid. Asa Branca, dos cientistas para você. A máxima proteção. Quer ficar bem informado? Ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba. Blog do Dércio. Digite Dércio ponto com ponto BR. A verdade no lugar de sempre. Quem quer, tá sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite Dércio ponto com ponto BR. A verdade no lugar de sempre. Vem cantar a sua marca. Cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, cante, conte com a voz. Sua marca é o regional. A sua música precisa ser. Seja da bomba, viola, pandeiro. O Brasil inteiro vai precisar conhecer. Se o negócio está começando, você é mega, power, pop, star. A gente joga estilo e melodia. A gente cria pro mundo cantar. Vem cantar a sua marca. Cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, cante, conte com a voz. Vem cantar. Vem cantar a sua marca. Cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, conte, conte com a voz. Vem cantar a sua marca. Cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, conte, conte com a voz. Vox Audio Estúdio. Tecnologia a serviço da criatividade. Santa Rita tem a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. A Secrede Evolução. Empréstimos, financiamentos, consignados, crédito rural, investimentos e poupança. Cartões, maquineta, consórcios, previdência e seguros. Nosso atendimento é de excelência e você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa. Venha nos conhecer. Estamos ao lado do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Secrede. Gente que coopera, cresce. Servir é um ato precioso. Que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planservi somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você. Por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site. PlanserviRH.com.br Ou ligue 3225-4663. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe. Mergulhou tão fundo. E revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. E agora em todo o estado da Paraíba, 1h31, 1h31, a gente já volta agora direto para a nossa entrevista exclusiva com a deputada estadual, doutora Jane, doutora Jane Panta. Doutora Jane, a senhora que é médica, eu queria falar agora também sobre um assunto muito discutido, principalmente no mês que estamos, o outubro rosa, que fala justamente sobre a prevenção ao câncer de mama. O que a senhora tem para trazer de políticas públicas para a gente sobre o outubro rosa? Primeiro, agradecer pela sua pergunta, muito pertinente. Você está fazendo um serviço de saúde pública. O outubro rosa, ele é uma das campanhas que eu considero mais importantes no mundo. Por quê? Porque, inclusive, quero relatar aqui, por ironia do destino, eu tenho uma prima em São Paulo, uma jovem, que faleceu antes de ontem por câncer de mama. Então, isso só me serve para, além da dor, para a gente alertar as nossas pedi, as mulheres que se amem e que façam a sua prevenção. E essa prevenção, ela não depende só da mamografia, ela depende do autoexame, ela depende do exame anual, é muito importante isso. Pensando nisso, eu vou falar por Santa Rita, Santa Rita, graças a Deus, ela não tem demanda reprimida de mamografia. Mas, mesmo assim, nós aumentamos o número de mamografia disponíveis esse mês de outubro rosa, ou seja, você que quer fazer a sua mamografia, procura os nossos postos de saúde e todos os funcionários lá já estão treinados para encaminhar para que ela realize o exame. É importante dizer também que isso é uma campanha não só municipal, isso é uma campanha estadual, isso é uma campanha de todo o país. E deixar claro aqui, mulher que se ama é mulher que se cuida, é mulher que se previne. A Assembleia Legislativa está na campanha? Olha, como o serviço estava parado esse tempo todo, está em campanha, mas até agora eles não registraram nenhuma comunicação sobre isso. Mas eu acredito sim que vai ter... A senhora tem algum projeto justamente para estimular que as mulheres possam fazer o tratamento adequado em relação a... Olha, foi aprovado um projeto meu, agora não me lembro o número desse projeto, que nesse projeto eu não defendia, nem só para isso, o que é que eu defendia? Que mulheres que fossem diagnosticadas com câncer de mama, elas tivessem mais agilidade, porque o que é que prejudica muito no tratamento? Às vezes as pessoas são diagnósticas, têm a suspeita do nódulo e o Laureano, ele só recebe o paciente para fazer o tratamento com a biópsia e é aí que se perde o tempo. E a biópsia hoje, para a gente conseguir uma biópsia via estado, é muito difícil, a fila é muito grande. Então, o tempo aí é necessário, o tempo aí é muito importante. E uma das proposituras era justamente essa, que a gente pudesse reduzir essa fila de biópsia e que a gente tivesse esse serviço descentralizado. A mulher não precisa... Por exemplo, você tem uma ideia, as sertanejas, às vezes saem às quatro horas de amanhã para pegar uma ficha, quando vem ser atendida aqui, já é meio dia, isso o dia inteiro sem comer, e ela não volta para fazer o tratamento. A senhora é mastologista ou não? Não, eu sou radiologista. Pois é. Com essa expectativa da volta dos trabalhos presenciais, a senhora acha que dá tempo ainda para esse ano legislativo aumentar mais ainda a produção lá na casa, deputada? Primeiro dizer que os trabalhos presenciais foram suspensos hoje, né? Foi, foi. Por uma questão de ordem, né, do deputado Hervásio. Ele pediu que suspendesse as sessões enquanto o Cabo Gilberto não decidir se vacinar. Não se vacinar, exatamente. Ou então não comparecer, se ele não for também... É, mas ele não concordou e a questão de ordem foi votada e aprovada por maioria. Então, a Assembleia volta a fechar suas portas e a gente volta às nossas sessões remotas. Mas não impede da gente trabalhar, não. Mesmo estando em sessão remota, eu acho que a Assembleia produziu muito. Mas é justamente isso. Há quem diga que as sessões remotas foram melhores do que as sessões presenciais. Verdade, verdade. Pelo menos o volume de projetos, requerimentos e proposituras, como um todo, aumentaram em relação a outras legislaturas. O que eu acho ruim de não presencial é porque é muito importante a gente ter o debate olho no olho, né? E também eu acho que aquela casa é uma casa do povo e o povo tem que estar ali, tirando suas dúvidas, fazendo suas reivindicações, o que na remota a gente tira a voz do povo. É, para quem trabalha pensando em se comunicar melhor com o povo, no caso da senhora, que é a senhora que está presente e não trabalhar remotamente, eu acho que é válido qualquer tentativa de se voltar às sessões presenciais. Já passou o passaporte de vacinação? Sim, passou ontem. É bom que isso seja exigido na entrada, né? Não tem, não entra. Eu não sei como é que o Cabo Gilberto conseguiu furar essa blindagem ontem e entrar. Na verdade, justamente por causa dessa nomenclatura, servidores estavam cobrando esse cartãozinho cartãozinho de vacinação apenas de servidores e aí os deputados conseguiram entrar livremente. Mas eu acho que se coloca uma espécie de filtro para os deputados também, porque esse é o sentido da coisa. Para quem tem o cartão, entra e quem não tem o cartão, não entra. Porque daí fica prejudicado toda a Paraíba, deputada, porque não só os deputados também gostam do plenário, né? De poder exercer a sua produtividade dentro da casa de deputados pessoas, também a população, os eleitores, de um modo geral, encontram na casa de deputados pessoas um caminho para poder interpelar o parlamentar que ele votou ou não, se está trabalhando do jeito que ele prometeu ou se tem ainda alguma questão social a ser resolvida. Mas vamos lá, os trabalhos presenciais estão suspensos, eu queria falar um pouquinho sobre política. Como é que está o posicionamento da deputada Jane Panta em relação ao governo? Situação, oposição ou neutro? Boa pergunta. Obrigado. Eu sou paraíba, eu sou paraíba, eu defendo a minha paraíba e isso foi destacado ontem na Assembleia, quando nós estávamos em uma polêmica justamente pelo passaporte sanitário e eu disse que aqui não é questão de situação ou posição, aqui é uma questão de todos, é uma questão coletiva. e graças a Deus me dou muito bem com o pessoal do governo, mas não posso dizer, hoje eu sou situação, sou oposição, não, eu sou paraíba, eu sou Santa Rita, eu tenho os meus pleitos atendidos, como eu disse aqui, eu não vou pedir nada que não seja para o bem comum, e a gente vem trabalhando, tenho muito respeito por toda a equipe do Estado, mas se o projeto é bom para o Estado, doutora Jane é favorável. Entendi, então a senhora ainda está se decidindo em relação à parte política, mas a questão institucional está bem, tanto do governo para com o seu mandato, como do governo do Estado para com a Prefeitura de Santa Rita? Está havendo essa parceria institucional? É como eu te falei, Ítalo, nós estamos aí nessa parceria do hospital, né, que está em andamento, mas eu quero que fique bem claro aqui, o que doutora Jane aprova naquela casa é independente de situação ou posição, se o projeto é bom e se o projeto traz coisas favoráveis à população, doutora Jane vota favorável. Eu não tenho questão de dizer, é posição, é situação, eu não vou votar mesmo sabendo que aquilo ali vai trazer o bem comum para todos. Não, eu tenho minha posição. Olha, ontem, voltando à questão já da produção da deputada Jane Panta, foi aprovado o projeto da sua autoria, ontem eu acho que a senhora esqueceu, né, que trata da questão da saúde mental. Foi na semana passada. Foi na semana passada esse projeto? Foi, na semana passada. Então, porque o site aqui da Assembleia está meio desatualizado. Mas é interessante a senhora falar sobre esse assunto, não é, porque nesse período de pandemia, não é, tivemos aí muita gente com transtornos, não é, de várias espécies, não é, e mais interessante ainda desse projeto da senhora é que na ajuste indicativa, a senhora trata de alguns casos assim, de algumas pesquisas que foram feitas não só no Brasil, mas no Paraguai, Noruega, na Holanda, enfim, não é, é questão de depressão, 5,8% da população brasileira padece desse mal, não é, eu lhe pergunto, a Paraíba, como é que está situada nessa, nesse questionamento? Olha, esse projeto, quando a gente, o mês passado, né, esse mês que agora terminou, ele foi o mês onde a gente fez campanha contra o suicídio, né, e a gente saiu desse mês para o outubro rosa. Então, a intenção, né, eu fui agraciada desse projeto, porque eu tinha dado entrada nesse projeto há dias, e eu fui agraciada dele ser aprovado justamente nesse mês. E por que que a gente, que eu fui agraciada e que eu entendo a importância desse projeto? Paraíba hoje, não só na Paraíba, mas no Brasil, nós começamos com um grande número de ansiosos, e o ansioso não tratado, o ansioso não tratado, ele é o depressivo de amanhã. Peraí, 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 deixa eu interromper, a gente está falando do assunto muito pertinente da pandemia, deputada e também médica doutora Jane. O estresse tem abalado muito, mas muito as famílias brasileiras e do mundo todo, assim, acredito, principalmente porque muita gente teve que parar de trabalhar, teve que parar de estudar, teve que parar de fazer muita coisa e ficar apenas em casa. Isso tem tirado os nervos, por assim dizer, das pessoas, e muita gente está entrando em depressão. Pode continuar. Então, pensando nisso, foi que a gente, nós, eu tive a ideia de colocar esse projeto, e como eu vinha dizendo, o ansioso de hoje, e ele não tratado, ele é o depressivo de amanhã. E o depressivo de amanhã não tratado, ele leva ao suicídio. E como você bem falou, Ítalo, essa pandemia, ele mexeu com os nervos de todos nós. Principalmente dos pais de família, que tinha que ficar em casa, mas tinha os filhos para sustentar, mas tinha as contas para pagar. Então, o que é que esse projeto pede? Ele pede campanhas constantes. Você não pode tratar isso hoje, falar disso e não falar amanhã. E a melhor forma de a gente resolver as ansiedades é a gente encarando de frente. Sou ansioso, sou ansiosa, tenho ansiedade porque quero comprar uma casa, quero sair do aluguel. Então, o que eu defendo é esse trabalho feito nos postos de saúde, nos CRAs, nos CREAs, é igual a violência contra a mulher. A gente tem que trabalhar isso de forma constante e natural. A gente tem que, a gente não pode só dizer que existe a violência. A gente tem que ensinar, desde pequena, as nossas filhas e as mulheres a se defender dessa violência, a identificar essa violência e poder sair. Da mesma forma, é a ansiedade e é a depressão. E a Paraíba tem um índice muito elevado de ansioso, muito elevado de depressivo e poucos locais de tratamento, que são os CAPs, AD, quando vem essa necessidade. Mas a gente pode, sim, dar início a esse tratamento dos postos de saúde. Então, são tratamentos para transtorno misto, ansioso, depressivo e até bullying, né? Isso. Então, vamos entrar, Marconi. Inclusive, a Assembleia Legislativa foi até sancionada já pelo governador, aprovou a lei Lucas Santos, que trata justamente sobre cyberbullying. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse projeto de lei. Confesso que eu não conheço a Finco, mas é um projeto muito importante, porque se a depressão é um problema social, principalmente agudo e elevado pela pandemia, o cyberbullying também cresceu muito, viu, Marconi? O bullying, né? O bullying, que agora é cyberbullying, porque quase tudo acontece na internet, esse tipo de provocação, de humilhação. Enfim, a senhora acha que vai ser aplicada como se espera essa lei aqui no estado da Paraíba? Ou que esse projeto veio bem amparado? Porque, assim, é pertinente, veio numa hora boa, né? O filho de uma cantora conhecida pelo país todo foi vítima de bullying, né? De cyberbullying, acabou tirando a própria vida. E muitas outras pessoas, algumas ainda não chegam a tirar a própria vida, mas ficam depressivas também, ficam em casa com essa doença mental, por assim dizer. A senhora acha que essa lei, Lucas Santos, que o governo da Paraíba aprovou, que veio da Assembleia Legislativa, ela está bem completinha? Ela vai fazer o papel devido? Olha, eu... Previndo o cyberbullying? Eu quero acreditar que sim, mas eu defendo, como eu já disse antes, eu defendo, por exemplo, o bullying, eu defendo que nós mães, a gente tem que preparar os nossos filhos para superar... O novo mundo digital também, né? Isso, e também para superar esses bullying, porque é o que eu estou dizendo, é encarar o problema de frente. Se uma pessoa chega para ti, eu costumo dizer isso à minha filha, né? Se uma pessoa chega para você e diz, ai, você está gorda, você vai dizer, eu estou gorda, mas eu estou feliz. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho um pai, uma mãe, uma irmã que está em casa me esperando para me cobrir de amor. E eu acho que é por aí que a gente tem que começar a trabalhar, porque é aquela história, o problema, ele sempre vai existir. Mas nós temos que fazer com que a pessoa que comete esse crime, ele que seja isolado e ele que entenda que se ele continuar fazendo aquele crime, quem vai ficar só no mundo é ele. As pessoas têm que aprender a conviver com o problema. E eu sei que nem todo mundo tem essa maturidade para isso, então eu admiro demais esse projeto. Eu acho que às vezes as pessoas têm que ser punidas realmente, porque é crime, é maldade. E eu não consigo entender, até hoje eu não consigo entender como eu não consigo entender as pessoas que têm preconceito. Em que é que isso vai mudar a vida dele? É uma doença também. É uma doença, né? Então essas pessoas que cometem bulha, essas pessoas também precisam ser tratadas. Às vezes a gente vê um depressivo, a gente vê uma pessoa que agrediu a companheira, mas quando você vai para a história pregressa dessa pessoa, essa pessoa sofreu isso na infância. E ela não teve aquele problema resolvido na infância. E isso gerou o que gerou no futuro, que foi ele passar o problema para outra pessoa. Deputado, voltando ao assunto político, o PP, Partido Progressista, a gente pode até considerar que poderá ser o fiel da balança das eleições de 2022. Temos uma bancada estadual, um deputado federal, uma senadora, o prefeito de João Pessoa, que é a maior cidade do estado da Paraíba e o maior colégio eleitoral, consequentemente. E minha pergunta é, como é que o PP está trabalhando? Se trabalha uma candidatura majoritária ao governo do estado? Se trabalha o nome de Agnaldo Ribeiro para o Senado da República, numa chapa à reeleição do governador João Azevedo? A senhora tem participado dessas discussões? Olha, primeiro deixa eu te falar. O PP, ele tem três deputados. Ele tem uma senadora, um deputado federal, o presidente, o prefeito da capital, o prefeito da terceira maior cidade do estado, que é Emerson Panta, de Santa Rita, o prefeito de Cajazeiras e outras prefeituras de grande importância. Então, eu acho que isso aí é uma questão até de lógica. É um partido que fez o seu dever de casa nas últimas eleições e nada mais justo do que esse partido fazer parte da majoritária. Como vai ser essa majoritária? A gente segue um líder e aí cabe a esse líder decidir. Eu aprendi que campanha e política a gente não resolve um ano antes. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte, vem sendo construída, a gente tem sim várias reuniões, mas eu acho que a Paraíba não perde por esperado. Quem é esse líder que vai decidir? Agnaldo Ribeiro. Agnaldo Ribeiro. Por que a irmã dele está na contramão dessa... Não, ela não está na contramão. Ela está se lançando candidata. É, mas isso não é uma contramão. Pelo contrário, isso a gente precisa... É o que eu te disse mais uma vez. O PP, ele já é majoritário por si só. A senhora defende essa candidatura? Eu defendo que o PP faça parte da majoritária. E que posição na majoritária ela vai ocupar, eu sei aguardar, eu sei esperar. E seja lá qual for, nós seguiremos. Pois é, estamos chegando ao fim da entrevista com a deputada Jane Panta, mas eu queria aproveitar mais uma vez a presença do prefeito de Santa Rita que está aqui. Isso não acontece sempre. Vamos aproveitar a presença dele. E prefeito, eu queria que o senhor trouxesse aqui para a gente alguma coisa exclusiva. Alguma obra que está aí no gatilho, algum projeto seu, que Santa Rita vai gostar de saber. E o senhor estava esperando um pouquinho para soltar. Traga alguma coisa para a gente? Traga alguma coisa nova para a gente? A deputada já trouxe que o Hospital Infantil de Santa Rita já tem data para sair, sairá ano que vem. O mês ainda não pode dizer com precisão, mas Santa Rita ano que vem já está próxima de receber o seu Hospital Infantil. Esse ano, Santa Rita já ganhou e já está em pleno funcionamento a Escola Cívico Militar. Um novo padrão que inclusive foi recorde aí em matrículas. O que mais o senhor tem aí guardado na manga para o pessoal de Santa Rita, prefeito Emerson Panta? Rapaz, é uma excelente pergunta com muito orgulho, muita satisfação, muita honra. Nós temos aqui muita coisa para falar. Tenho medo até de esquecer. Manda bala, manda bala. Entregamos semana passada um pacote de obras, um mercado público novo para o Itel Santiago, uma unidade de saúde, uma praça, um centro de capacitação, o CC, que nesse momento de pandemia ele visa justamente capacitar as pessoas, profissionalizar para que elas entrem no mercado de trabalho. Então esse é um exemplo do que entregamos. Santa Rita tem muito mais obras para entregar este final de ano e iniciar outra, uma pancada de obras que está vindo por aí. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui e alguns são de fato novidade em primeira mão. Exclusivo, exclusivo. Aqui para o seu público ouvinte, o nosso público ouvinte aqui. Então, perguntar não custa nada, né? Perguntou a gente tem que responder. Perguntar no ofende, não. Então, digo, aproveitando a presença da doutora Jânia aqui, dizer o seguinte, muitas dessas obras vieram justamente do trabalho legislativo, do trabalho junto, o trabalho da deputada junto à prefeitura. Então muitos desses recursos foram conseguidos por ela, pelo gabinete, em Brasília, principalmente através também das ações do deputado Aguinaldo e da senadora Daniela. Então, muito veio disso. E eu vou dar aqui um exemplo, já que é uma novidade, vamos falar da Via Nova. A Via Nova, ela simplesmente será a maior via, a mais bonita, a mais completa, o cartão postal de Santa Rita. Um novo corredor. Um novo corredor, esse aí feito do zero, né? E para quem conhece bem Santa Rita, sabe que fizemos o binário de Tibiri, onde já havia uma situação existente e nós tivemos que adaptar. A Via Nova, não. A Via Nova, como o nome já diz, tudo novo. Então a gente vai começar a obra nos próximos 60 dias, né? Isso a gente não tinha divulgado ainda. Então é uma via que vem realmente a mudar... Olha aí, atenção Santa Rita, viu? A mudar... Próximos 60 dias. Vai mudar a cara do bairro que mais cresce. Então, que é o bairro de Tibiri 2, juntamente com os loteamentos adjacentes. É isso que eu ia perguntar, onde é que liga essa Via Nova? Juntamente com... Vai mudar toda uma região. Desde o bairro de Tibiri 2, plano de vida, conhecido como plano de vida, Marcos Moura e até o Santiago. Então, toda a acessibilidade para aquela região. Onde ali residem hoje cerca de 80 mil pessoas. Então é muita gente. E tem um corredor único, que é o binário. Então a ampliação do binário é justamente a Via Nova. E essa é a novidade que temos para anunciar para a cidade de Santa Rita. Lembrando que boa parte do recurso foi conseguido através da ação da nossa deputada doutora Jani, que viabiliza justamente a criação desse novo corredor. E eu não tenho medo de dizer. Nós vimos o projeto, analisamos o projeto. Trabalhamos nesse projeto por muito tempo, quase um ano, trabalhando em cima desse projeto. E é um investimento de quase 13 milhões de reais, com calçadas padronizadas. Para você ter ideia, será a primeira ciclovia da cidade de Santa Rita, será nessa Via Nova. Então, é uma obra que eu não tenho medo de dizer. Será o novo cartão postal da cidade. Quantos quilômetros? São em torno de 4 quilômetros, mais outras vias acessórias para dar acesso à Via Nova. As paralelas. Então, as paralelas. Então, são várias vias que serão asfaltadas. E o conjunto total da obra se chamará Via Nova. Então, essa é uma das ações. Além disso, teremos aí, nos próximos 60 dias também, o assalto de todo o centro da cidade. Então, as ruas que já têm asfalto serão recapiadas. E as ruas que não têm, elas também estarão recebendo esse asfalto. Além de duas creches que estaremos entregando. Duas creches gigantescas, bem equipadas, bastante apropriadas. Uma delas fica no bairro de Bebelândia, na zona rural de Santa Rita. E a outra fica justamente no bairro de Tibiri 2. Tem também uma obra que está em pleno vapor agora. Bebelândia que fica ali vizinho à Forte Velha. Fica no caminho à Forte Velha, exatamente. Então, tem... Essa é uma das creches, uma das obras que estaremos entregando. Tem também a pavimentação do loteamento Boa Vista. que foi recurso conseguido através da ação da deputada. O próprio hospital infantil, que é uma grande obra, começou para atender Santa Rita e hoje, através de uma ação também de um convênio feito por intermediação da doutora Jane, governo do estado, esse hospital não irá atender apenas Santa Rita, mas também a toda Paraíba. Então, são ações importantes, contundentes, que estão chegando para a população. Além de um acesso importante, uma via importante que vai ligar o bairro do Açude ao bairro Jardins. Então, é uma ponte que está sendo construída com recursos próprios e estará sendo entregue à população em breve. Além de outras ações que certamente a gente se esqueceu aqui, porque são tantas... O Food Park. Sim, o Food Park. Estaremos entregando o Food Park, né? O Food Park de Santa Rita. Onde vai ficar, prefeito? Também no bairro de Tibiri 2. Então, mais uma novidade, já que hoje é dia de novidade, vamos iniciar as obras, nos próximos também 60 dias, de uma praça, e não é apenas uma praça. Não apenas uma praça. Além da Praça do Chafariz, a Praça do Povo, a Praça do Castanheiro, a Praça Sandrado e Marcos Moura, entre outras, que estarão entrando, eu não vou dizer reforma, mas em construção de uma nova praça, né? São novas praças que estarão sendo construídas nesse pacote de obras. Tem uma praça que eu tenho, de certa forma, que chama a atenção, que é a Praça do Memorial. Santa Rita irá iniciar a construção da Praça do Memorial, em homenagem às vítimas da Covid, né? Então, serão todas nominadas nessa praça, todas as vítimas da cidade de Santa Rita terão seu nome gravado nessa praça, e que serve muito para, primeiro, mostrar esse aprendizado, o que foi a Covid, nosso país, eu diria assim. E Santa Rita presta sua homenagem às vítimas, tendo em vista que quem perdeu um parente sabe exatamente o que eu estou falando. Você não ter direito a homenagear um parente, você não ter direito a ter um velório, você não ter direito a velar um corpo, você não ter direito a prestar os últimos, as últimas homenagens como de costume. Então, isso daí será feito, através dessa Praça do Memorial, uma praça ecomênica que estará prestando justamente a homenagem às pessoas vítimas de Covid. Pois é. Agora, prefeito, conseguimos aí a via nova, adquirida, conquistada, aí uma luta, uma bandeira da deputada estadual, doutora Jane. Doutora Jane, por favor, se despeça da nossa bancada, dos nossos ouvintes. Entrevista chegou ao fim, infelizmente, mas nós temos aí mais três minutinhos para a senhora deixar suas considerações finais para os nossos ouvintes. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, agradecer a você e agradecer os demais colegas. Dizer que estou à disposição, gostei muito, sempre que precisar, sempre que for convidada, eu estarei aqui. Deixar um abraço para a minha Paraíba, deixar um abraço para a minha Santa Rita. E não posso me despedir de outra forma. Vacine-se, vacina é vida e vacina salva. Ano que vem tem mais doutora Jane. Doutora Jane, vai disputar a reeleição a deputada estadual? Com certeza, vamos sim. Pois é, então está aí Paraíba, está aí Santa Rita.